A noite de inverno caiu no exato momento em que Becca Eckersley deixou o café. Bem, caminhando pelas ruas escuras de Summit Lake, ela enrolou o cachecol em torno do pescoço para se proteger do frio. Sentia-se bem depois de finalmente ter falado com alguém, pois tornou aquilo real. A revelação de seu segredo de longa data aliviou a pressão, permitindo-lhe relaxar um pouco. Enfim, Becca acreditou que daria certo. Charlie Donlea, A Garota do Lago. E aí, pipocada? Aqui é a Daia, do Porta de Papel. Vamos conversar sobre A Garota do Lago? A Garota do Lago é um thriller investigativo escrito por Charles Donlea, um livro que ficou na lista dos mais vendidos por bastante tempo e super hypado pelo BookTube, BookTok, BookInstagrammer e aí todos os pipoquinhas que falam de livros. Nesse livro, a gente vai ter uma garota, a Becca, a personagem principal, e a Becca é brutamente violentada e assassinada na casa do lago dos pais dela. Então, aqui a gente vai ter uma família da alta sociedade. A Becca tinha 22 anos, ela estava estudando, fazendo pós-graduação para direito, assim como o pai dela. E o pai dela estava nesse processo de ser aspirante a juiz. Então, a gente tem uma família com muito boas condições financeiras. Uma menina gentil, uma menina cheia de amigos, que a gente vai conhecer na linha do tempo, na cronologia. Os amigos da Becca, que são uma menina e dois meninos, né? Então, são os amigos mais chegados dela, os melhores amigos dela. Então, o livro vai ter essa ordem cronológica de passado, futuro, e vai caminhar de trás para frente. Assim, dois anos antes da morte, três meses antes da morte, no dia da morte, horas antes da morte, para a gente poder ir desvendando o mistério de trás para frente. E esse mistério, ele é desvendado por uma jornalista, a personagem que vai assumir a visão do presente. Essa personagem é a Kelsey. A Kelsey é uma jornalista que foi violentada num parque, então ela foi afastada do trabalho. E ela se condoiu muito com essa história. Essa história foi tomando corpo na cabeça dela, por ela ter vivido muito. Ela se identificou por ela ter vivido a mesma situação da Becca. E ela vai para lá, investigar o caso. O editor dela manda ela para essa cidade. E a cidade é uma cidade pequena, Summit Lake. Então, é aquela cidade interiorana, onde todo mundo tem casa de veraneio. A família da Becca tem uma casa de veraneio ali. E é uma cidade bem pacata, bem tranquila, onde mais de 30 anos não ocorria um crime dessa magnitude. Então, a gente tem policiais inexperientes, pessoas inexperientes tentando lidar com esse caso. E uma investigação abafada pelos próprios pais da menina. E por que será que os pais estão tentando abafar esse caso, né? Então, aqui a gente vai ter uma lista infinita de suspeitos, porque tudo parece ser fácil demais. E é um dos pontos negativos do livro. Porque a Kelsey, ela vai chegando nas pessoas, né? Para poder investigar. E todo mundo vai dando informação para ela, assim, fácil demais. Ela conhece uma garota no lago, assim, onde ela faz caminhada todos os dias de manhã. E pouco tempo elas já estão amigas, já estão fazendo declarações. Ai, você é minha melhor amiga. E ela conta todas as descobertas dela para as pessoas. Sendo que ela podia estar falando diretamente com um dos suspeitos, com um dos assassinos. Então, ela entrega o ouro fácil demais. Ai, sabe o que eu descobri? E vai falando com todo mundo da cidade, com a moça do café, com o médico. E, assim, tudo pareceu fácil demais. Mas o autor, ele deu uma corrigida nisso lá do meio para o fim da história. E foi complicando um pouco mais as coisas para a Kelsey. Foi tão fácil que ela chega na cidade, vai até a delegacia e os policiais já vão entregando documentos para ela, assim, facilmente, de mão beijada. Então, é um crime que ele foi abafado pelos próprios pais. Então, o pai retirou das mãos da polícia local a investigação. E colocou a investigação para outra polícia, né? Para outro departamento policial. E, logo, o crime foi engavetado. Então, qual o interesse do pai engavetar? A gente sabe que ele está aspirando a ser juiz, mas, poxa, a filha dele foi assassinada. Será que ser juiz era mais importante que descobrir o assassinato da filha? O suspeito, gente, era muito óbvio. Muito óbvio. Porque o autor, ele vai deixando pistas, mas não são aquelas pequenas pistas. Eles vão já jogando as grandes pistas na cara da gente. Como no primeiro parágrafo do livro, a gente já tem ali, o livro já começa com o assassinato, o livro já começa entregando praticamente o plot twist, aonde está o segredo da Becca. E, nas primeiras dez páginas, a gente já vai saber qual é esse segredo que ela estava escondida. Ou, pelo menos, a gente desconfia, já que ela diz que... Atenção para o spoiler! Ela diz que não estava preocupada apenas com a integridade física dela. Daí a gente sabe que tem uma pessoinha a mais por aí. Então, voltando ao spoiler... Tcharam! Passa o spoiler agora! Sem spoiler agora! E aí, o que me incomodou bastante foi que o autoreiro coloca uma certa promiscuidade Priscuidade na personagem é o que ele acha ser promíscuo. Mas, na personagem, não parece nada disso. A menina é até recatada, pois ela passa tempos e tempos conversando com os colegas de quarto. Muitas vezes, ela deita na cama do colega de quarto. Mas, sabe aquele jeito gentil e amigável? Não que tenha aquela aproximação, aquela maldade entre os dois. Mas, eles sentam ali um do lado do outro e eles passam dias conversando e não acontece nada. Então, de uma forma ali, bem respeitosa, bem distante. Então, assim, não vi promiscuidade nenhuma nessa personagem. Então, o autor, ele foi meio que sexista ao colocar a culpa nela. Como se ela tivesse causado a própria morte, causado o seu próprio assassinato. O que é, assim, chocante. Eu super recomendo o livro, mas também não coloco ele como uma literatura de informação. Um clássico da literatura que vai trazer todo esse questionamento sobre a vida. Mas, também, não é uma literatura de entretenimento. Um daqueles livros que a gente só lê pra divertir, pra passar o tempo. É um livro, assim, essencial, porque vai trazer muitas informações pra juventude. Como tomar cuidado com as pessoas com quem você anda. Ninguém é aquilo que aparenta ser. Não seja inocente demais. Cuidado por onde você passa. Como as meninas ali que estavam na beira daquele lago. E é de grande ajuda. O livro também vai tocar em tema do feminicídio. E isso acontece todo dia. Quantos rapazes aí ouvem um não? Quantas garotas ouvem um não? E não conseguem aceitar essa distância? Aceitar que ele não é amado? Quer impor o amor dele ao outro? Quer ser aceito de toda e qualquer maneira? Então, o livro vai tratar desses assuntos. Então, são assuntos pertinentes à juventude. Assuntos que devem ser explorados com os nossos jovens. Então, é um livro bom pra ser lido. É um daqueles livros que precisa fazer parte do nosso roteiro, da nossa tibia. Por isso, eu super indico esse livro. O livro tem, sim, os seus pontos fracos no desenvolvimento da trama. Mas são pontos fracos não na história e no enredo, mas pontos fracos do escritor quando ele escreveu o livro. Já que ele colocou personagens rasos, a gente não se aprofunda muito nos sentimentos dos personagens. Ele fica se atendo totalmente ao fato nas descrições. Em cada capítulo, ele descreve como está o céu, como está a cidade, como está o dia, como está a temperatura quando a Kelsey sai pra correr. Então, assim, ficou muito raso os personagens. O que chama atenção, o que é gostoso de ler, de conhecer, é quando o livro volta ao passado. O que a gente vai vendo, a vida da Becca, tudo que se passa com a personagem, o dia a dia, é muito bom de ler. É muito gostoso de conhecer a vida dela. Também o que incomoda é essa explicação da obstrução da justiça, que não tem razão de ser. Como assim? Acontece um crime, depois de 30 anos, a cidade toda em choque e ele simplesmente... Ai, nós não temos competência pra poder levar esse crime pra frente, vamos engavetar o crime, porque o pai, que é o figurão, simplesmente não quer que essa investigação vai pra frente. Então, são causas, assim, meio que rasas, né? Que não convence muito. Os pais são praticamente figurantes, então eles só vão aparecer ali no finalzinho do livro uma vez. Os irmãos da Becca são praticamente hologramas, então só é citado irmãos, mas eles não fazem parte nem uma vez da história. E, então, isso incomoda bastante os personagens rasos. Então, o livro se atém, basicamente, à Kelsey, e só à Kelsey, e em volta da Kelsey, e das pessoas com quem ela conversa. Essas pessoas, porém, são pessoas, assim, que parecem muito bobinhas em si. Essa investigação foi muito bobinha, porque a Kelsey chegava, assim, toda inocente, nas pessoas, dizendo, olha, sabe o que eu descobri na minha investigação? Já entregava o ouro, sem saber se aquela pessoa é o suspeito, se aquela pessoa é um bandido, se foi aquela pessoa que assassinou. E as pessoas também iam dando informações pra ela, assim, na maior facilidade, na maior tranquilidade. É algo que é bem distante da vida real. Também tem a moça do café. Então, já no início do livro, o autor já entrega o ouro, já fala, a Becca estava no café contando segredos. Aí, depois, volta com a moça do café, né? O que a Becca estava fazendo nesse café, no dia que ela estava ali, com quem ela conversou. E também um diário que some da personagem. Então, esse diário é crucial pra gente entender o que se passou na cabeça da personagem, o que ela sentia e qual o segredo que ela estava realmente escondendo. Então, é uma leitura fácil, é uma leitura rápida, é uma leitura simples, é uma leitura pra gente não se ater muito aos detalhes, porque os detalhes parecem bobinhos. E é uma leitura óbvia, muito óbvia. A gente já consegue saber o desfecho da história em menos da metade do livro. A gente já vai desvendar quem é o assassino na história. Porém, é um livro que recomendo sim, pelo tema do livro ser bastante pertinente, e que precisa sim, servir de alerta pras meninas, servir de alerta pras jovens, servir de alerta pras jovens, servir de alerta pras adolescentes, do que pode ocorrer. Então, a gente já tem aí o resuminho completo. E a indicação do livro, agora só falta você ler, A Garota do Lago. Se você já leu esse livro, comenta aqui o que você achou da leitura, quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos altos dessa leitura, os pontos baixos. O que você acha do tema, você acha que precisa ter mais livros sobre o tema. Se você gostou desse livro e se interessou em comprar, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição do vídeo, para você entrar pelo site da Amazon. Você pode comprar não só esse livro, mas qualquer produto entrando por esse link, e o canal recebe uma pequena comissão. Você não paga nada a mais por isso, mas ajuda o canal a trazer sempre conteúdos de qualidade. Então é isso, meus amores. Muitos, muitos... Beijinhos nas suas pálpebras e muitas letrinhas de amor. Obrigada por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho